Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Engenharia Elétrica da COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso programa hoje conta com cinco áreas acadêmicas, eletrônica, sistemas de energia, controle automação e robótica, inteligência computacional e eletrônica de potência. O PE atua em diversas áreas do setor da engenharia elétrica como um todo, em parcerias com empresas do setor de energia e setor elétrico, como, por exemplo, a gente tem uma longa parceria com o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras. Recentemente foram desenvolvidos estudos e análises do sistema de ultra alta tensão de energia, que é um nível de tensão que ainda não existe no Brasil comercialmente e vai ser necessário para a transmissão de energia às longas distâncias. Há um longo trabalho de elaboração e projeto de robôs junto à Petrobras para a inspeção dos sistemas submarinos. Também junto à Petrobras a gente conta com o desenvolvimento de sistemas de transmissão e distribuição de energia submarina, principalmente para o pré-sal. Há atuação também em controle da indústria 4.0. Há uma atuação com entidades internacionais, como a parceria com o consórcio Atlas, que é responsável pelas atividades do CERN, o acelerador de partículas europeu. O PE também teve uma atuação importante na definição da televisão digital do Brasil e vem buscando sempre inovar, trazer o amanhã para hoje. Essa é a função principal do programa de engenharia elétrica.